Música Eu acho muito importante a gente dar a conhecer para o público, inclusive, o que significa a comissão. E para isso o primeiro ponto a dizer é que nós estamos na universidade que mais sofreu durante o golpe de Estado. As novas gerações precisam perceber o que aconteceu aqui. Eu costumava fazer com meus alunos, agora eu já me aposentei, eu fazia o tour da repressão. Eu saia, e é onde vocês jogam vôlei e futebol, é onde prendiam professores e alunos para ir depor ou nem sempre voltavam. E a saída do melhor que havia em termos de cérebros. Então a universidade, no período da dita revolução, ela sofreu muito. E muita coisa ficou debaixo do tapete. Debaixo do tapete ficou, por exemplo, o fato de um reitor ter sido assassinado, que é o caso do Anísio Teixeira. Ficou debaixo do tapete o Nestinho Guimarães e outros estudantes. Então, o resgate da memória é a primeira grande missão dessa comissão. E com isso, então, a gente está chamando gente daquela época que estava aqui e que sofreram. Veja, todos que vieram aqui, de alguma forma, sofreram alguma coisa. O pior de tudo é aqueles que já não têm mais nem chance, que já morreram e tal. Então, é um lugar importante. E participar de um sistema, você sabe que tem uma comissão nacional, da verdade. E ela não tem grande possibilidade de fazer tudo. Ela precisa descentralizar para que, nos lugares onde aconteceram as coisas, formem-se comissões para estudar essa questão. E mais do que estudar, é pesquisar na documentação, que no Arquivo Nacional tem coisas assustadoras sobre a universidade. Então, esse é o papel, é o papel do resgate da história e é o papel do resgate do amor à universidade. Às vezes, o pessoal anda por aqui como se fosse qualquer lugar. Vocês estão pisando na história aqui. Bom, a seleção dos depoimentos, na verdade, são várias formas, mas basicamente eu destacaria duas. A primeira é através das pesquisas que a gente faz, a documentação, que vai revelando alguns nomes, que vão se destacando durante a pesquisa. A gente acaba entrando em contato com as pessoas e vendo se elas têm disposição para depor ou não. E outra coisa é a própria memória das pessoas da comissão. O Cláudio Almeida, que foi aluno do NB em 68, conhece muita gente. Então, ele já sugeriu várias pessoas para deporem. Então, na verdade, é um trabalho desse que junta memória e pesquisa. E os próximos passos, na verdade, é a continuação disso. Mais depoimentos, a gente já tem uma lista bastante extensa de pessoas que a gente quer convidar. Algumas já com uma certeza maior que elas vêm. E também existem ainda muitos documentos que a gente está trabalhando em cima. Mais de quase 800 documentos no Arquivo Nacional. Então, a gente está ainda no trabalho de pesquisa, que já começa a ter alguns resultados, mas basicamente é isso. Nós tivemos aqui já depoimentos de pessoas que foram presas, foram torturadas e tal. E elas contando o que aconteceu com elas. E não é um depoimento forçado. Eles que querem vir aqui falar. Como também vai chegar um momento que vai ter depoimento forçado quando nós começarmos a pegar o outro lado, os repressores. Aqueles que torturaram. Vão ser aqui também vistos. A gente tem hoje um prazo de mais ou menos um ano ainda para terminar. Agora, nossos prazos acompanham da Comissão de Verdade Nacional. Eu acredito que nós vamos ter mais um pouco de tempo para fazer um trabalho mais rigoroso. Os professores que fazem parte da comissão são pessoas muito capazes e muito tenazes na procura de dados. Os professores que fazem parte da comissão são pessoas muito capazes e muito tenazes na procura de dados.